Eu sou o Vlad Olaver Bom, deixa eu fazer algumas considerações acerca do que vocês estão vendo aqui Eu vou confessar a vocês o seguinte Copiar arquiframes não faz de nenhum de nós animador Eu sei disso, ok? Não é essa a nossa proposta aqui Eu sinceramente questiono até os processos de animação de hoje Apesar de dizer, bãe que blasfêmia os animadores vão dizer que quem é você que nunca fez animação nenhuma para falar esse tipo de coisa enfim, eu fiz muita direção de arte na vida e bom gosto a gente pode ter sem ter técnica eu acho que muita gente tem muita técnica e pouco bom gosto mas não é para brigar que nós estamos aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte apesar de isso aqui ser uma cópia eu gostaria muito que vocês não vissem isso de olho torto dizendo assim, os animadores olham e falam assim o cara não sabe fazer e está aí se esforçando tudo bem, é exatamente isso não estou iludindo ninguém aqui aqui eu não sou uma pessoa enfim, por que eu estou dizendo isso? porque o cara tem muito mascarado na parada e não é só a bonequinha tem muito mascarado na parada que faz disso aqui uma religião e não é para ser uma religião é para a gente ser uma comunidade ou seja, a gente se ajudar e tudo eu fiquei até besta de saber eu não sabia nosso amigo Pierre-Ric Picot ele nos... ele num dos vídeos dele e esse vídeo dele está liberado deixa eu mostrar aqui P2 Design, né? do Pierre-Ric Picot P2 Design, vamos clicar aqui vamos procurar P2 Design Academy, etc, etc, etc tá bom, num dos vídeos num dos vídeos dele ele tem alguns vídeos aqui que são vejam, esse aqui é o Alive dele 80 dólares? sei lá 80 euros alguma coisa aqui deve custar enfim, né? e tem alguns outros projetos alguns gratuitos e nos gratuitos entre os gratuitos ele fala de um especificamente que ele fala deste aqui ah, o vento batendo as coisas ele fala do Sinks Cat eu não sabia que isso existe que o Sinks Cat é um Your Home for Visual Collaboration ou seja você manda sua animação para essa comunidade aqui veja, tem um monte de gente aqui que é... enfim, né? um monte de gente que participa aqui e o pessoal dá pitaco, cara olha só é muito interessante isso aqui não sabia que isso aí existia vejam qualquer coisa é os pitaqueiros eles dão pitaco em qualquer coisa você coloca lá e tem lá o seu ele até fala assim nosso amigo Henrique Picô ainda fala assim não seja rude, né? não seja ignorante, né? então você vai lá e coloca para o pessoal avaliar se o seu projeto está andando, cara é uma forma de certa forma é um LinkedIn dos malucos, né, cara? porque é uma forma de você de alguma maneira você ter um feedback do que você está fazendo eu achei isso interessante vou olhar com mais calma no devido tempo bom eu queria falar especificamente sobre correções sobre detalhamentos faltam detalhamentos no braço falta abertura de mão falta a gente ter por exemplo como ela aqui ela está com duas duas posições diferentes de perna, né? as pernas não estão simétricas em movimento, etc, etc no entanto nem eu quero fazer isso igualzinho ok? e nem acho que seja o caso da gente fazer fazer a cópia simplesmente ah, vou copiar se a gente vai copiar pelo menos que a gente entenda algumas coisas como por exemplo neste ponto aqui vejam isso aqui você olhar aqui vocês verão que neste ponto aqui este aqui é o frame do meio aqui a nossa bonequinha a nossa bonequinha ela está com uma posição diferente vejam só rotate aqui ok? provavelmente virará vejam o que acontece aqui quando eu coloco o este que frame nesta posição não deveria estar assim né, cara? ou seja aqui este movimento está me mostrando que eu não deveria ter nem este que frame nem este e este aqui talvez fosse um troço um pouco mais assim ok? vamos ver o que acontece aqui ah aqui vejam só o pulo parece que está ficando mais ah, pois é pulo parece que está ficando mais ainda ah ok agora o que acontece a gente precisa entender isso aqui ah, isso aqui ela vejam só está muito esta posição de giro aqui esse rotate então vamos procurar o rotate olha esse aqui é um outro problema né, cara? vejam só os rotates os três rotates que nós estamos vendo aqui estão mostrando que nós estamos com uma uma doideira aqui onde começa o rotate dela aqui especificamente vejam já está começando aqui né vejam só então vamos dar um delete neste troço aqui e puxar isso aqui talvez um pouco mais pra cá vejam só agora a gente começa a acertar a gente começa a acertar os que frames das coisas aqui olha isso aqui vai acontecer a mesma coisa aqui delete opa eu acho que eu estou girando ao contrário né, cara não sei se isso aqui é isso mesmo gx basicamente gx porra vamos ver o que está acontecendo aqui ela está girando ah eu estou estragando tudo, né sabia que estava fazendo isso porque eu estou editando o frame errado bom enfim, né acho que isso aqui delete deveria ter prestado mais atenção, né no que eu estava fazendo vejam só z-rotation acho que é delete aqui delete delete que frame aqui meu amigo puta merda oh e este aqui o Euler aqui acho que eu fiz coisa errada bom eu queria mostrar ainda não está vejam que na verdade não está ruim não o que está errado aqui é que a blusinha dela não segue não está seguindo porque eu não editei junto com a blusa né, pelo visto o que eu fiz aqui é esse que frame eu vou ter que copiar essa coisa para a parte de cima oh caspita é é bom a gente saber isso é uma coisa que eu não sabia bom outra coisa eu vou fazer o segundo bom nós vamos fazer muita coisa errada aqui mas vamos começar o P-Recent como já está errado isso aqui eu não faria dessa forma eu estou meio perdido vou ser sincero com vocês muita informação para a gente digerir e ter lá adequadamente aplicada todos os nossos vejam só puff então aqui eu estou com a posição já me perguntaram o seguinte cara o que faz com os olhos da menina timeline vejam só vou pegar o timeline vou chamar todo mundo aqui vou pegar essa animação vou puxá-la para o frame 70 funk ok a gente vem aqui no frame zero alt g alt r alt s vocês veem que com o botão de animação ligado ela automaticamente está funcional fully functional o que eu faria aqui eu vou tentar é uma coisa meio 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 absurda mas é o que eu faria vou pegar o olho aqui ah merda viu ai não sei porque esse tira essa porra daqui object mode inferno é i green i old green e esse objeto aqui ai meu clica nesta merda aqui ponto object pose mode é a vamos vir aqui control p automatic weights e seja o que Deus quiser e agora vamos ver se vejam só ela dá uma giradinha depois de dar uma giradinha o tilfeu os olhos ficam no lugar bom muito bem agora a gente pega ativa isso aqui delete eleta este negócio aqui e devolve os olhos para a posição ok acho que isso aqui bom vejam eu não estou muito preocupado vou ser sincero com vocês não estou muito preocupado vou falar pô você ajustou e depois desajustou tal não sei o que não sei o que lá bom não estou nem aí isso aqui é uma das é uma das é uma das possibilidades vamos dizer assim de você adotar a técnica correta vejam eu estou com um keyframe aqui no keyframe 25 por exemplo que essas mãozinhas estariam no lugar frontalmente diferente do que eu estou usando inclusive haveria o seguinte vejam só isso aqui neste momento aqui neste momento vou ver se isso aqui funcionará dessa forma este objeto aqui gv vai subir um pouquinho e este objeto é não r r o que rx aqui aqui no frame 25 vejam que acontece uma coisa daqui para cá aqui no frame 23 quando eu chegar ao frame 25 ela eu pulei acho que eu nem dei o keyframe pelo visto que vejam o que acontece aqui que que bom mais útil seria eu vir aqui aqui né vou parar aqui no 24 eu não sei porque que está acontecendo isso deixa eu ver tem um frame 20 aqui 20 eu vou ter que fazer que fazer isso ao frame 24 é muito esquisito cara isso aqui porque que esse troço está indo embora fora da aqui quando ele descolar do chão eu posso virá-lo potente não é só vocês dois putos aqui merda potente xx ok é muito esquisito isso aqui aqui e ele volta até para o lugar puff é veja detalhes né esses detalhes vão gerando uma certa elasticidade no seu objeto ok eu já estou em 12h35 já estava na hora de parar de falar bom o que vocês estão vendo é eu corrigir algumas coisas eu poderia corrigir uma última coisa aqui considerando-se que vejam só se eu abaixar aqui vejam este 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 osso aqui puta que pariu vejam o seguinte lá pelo frame 10 rotate xx eu abaixo ele um pouquinho ok e lá pelo frame 12 vem o frame 15 rotate xx eu levanto ela um pouquinho porque isso é uma condição quase que é vejam só aqui e aqui ela conserta já corrige novamente é quase isso aqui que acontece vejam agora quando ela chegar aqui vejam só quando ela chegar aqui virei e já estou olhando para baixo meu amigo vejam só que louco rotate xx aqui ok só que este se eu estou nisso aqui deixa eu ver shift d vou copiar esse osso aqui a puta merda viu puta que eu pariu isso aqui meu aqui e aqui vejam só vamos lá